Eu não sei exatamente se tu que tá me assistindo agora, tu já me conhece, tu já ouviu falar de mim, se a gente já tem um contato há mais tempo, ou tu tá chegando agora, tu tá me conhecendo agora, e é um processo natural, né? Quando a gente conhece uma pessoa nova, o processo mais natural que a gente tem é querer conhecer a história dessa pessoa, saber quem é essa pessoa. Nos últimos meses, nos últimos tempos, tem muita gente me perguntando assim, Vinícius, como que começou, como que tu começou a investir, qual foi a tua trajetória de investimento, como que tu chegou até o investidor sempre em alta? Muita gente que sabe, algumas vezes, que eu tenho uma graduação em administração, eu tenho um MBA em finanças e investimentos, e eu era primeiro tenente do exército até junho desse ano, há menos de seis meses, não faz seis meses ainda que eu larguei o exército brasileiro, e me perguntam, qual a tua trajetória? De onde que tu saiu? Como que tu saiu? E como que tu chegou a esse método de investimentos que tu fala que é tão transformador, que já transformou tua vida, a vida de vários alunos, de várias pessoas que tu já mentorou e tal. E eu resolvi fazer justamente essa live especial aqui, para te explicar exatamente qual é a minha trajetória, de onde eu saí, quais foram os obstáculos que eu enfrentei, quais foram os erros que eu cometi, certo? De forma que tu consiga aprender muito com os meus erros, tu consiga conhecer a minha história, minha trajetória e aprender muito com os meus erros. Economizar muito tempo e economizar muito dinheiro, porque certamente se tu ficar comigo até o final dessa live aqui, tu vai aprender muito com cada erro que eu cometi. E justamente nessa live eu vou explicar, a partir de agora, o que é esse tal de investidor sempre em alta, de onde ele surgiu, qual foi a minha trajetória até chegar ao investidor sempre em alta. E o fato é que eu sempre tive contato com finanças desde cedo, né? Porque os meus pais, eles são bancários aposentados hoje, mas os dois eram bancários, os dois trabalhavam no Banrisul, certo? Que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou nascido na cidade de Alegrete, certo? O Alegrete, né? Lá, inclusive, tem um ditado de que o conceito de mundo é um amontoado de terra ao redor do Alegrete. O pessoal é bairrista mesmo, né? É conhecido como a cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul, mais tradicionalista, tá? Tem gente que acha isso super importante, tem gente que acha que não. Estou só comentando aqui para te dar o contexto. Eu sou gaúcho, nascido lá no Alegrete, e eu morei lá até 2011. Em 2011 eu vim morar em Santa Maria, mas eu vou ter que contar toda essa história, porque tudo isso interfere na minha jornada, na minha trajetória de investimento. Mas o fato é que eu sempre tive contato com finanças desde cedo, em virtude dos meus pais serem bancários. Hoje eles se aposentaram, ano passado os dois se aposentaram, ano retrasado, não lembro perfeitamente, mas eu sempre tive esse contato. Porque o que acontece? Quando eu era criança, se a gente for perceber, parece que hoje é tão comum, né? A gente ter celular, a gente ter computador, a gente está totalmente conectado, a gente consegue falar, gravar um vídeo e falar com uma outra pessoa em um outro país. Só que 10, 15 anos atrás, como que acontecia lá no banco onde meus pais trabalhavam? Tinha que fechar o caixa do banco na mão. Então a conferência era todo dia, acabava o expediente, tinha que conferir todo o dinheiro que tinha dentro do banco. E muitas vezes não fechava, uma vez eu peguei um episódio de que tinha uma cédula de 50 reais, tinha aquela gaveta da caixa registradora e tinha uma cédula de 50 reais bem em cima de uma divisória. E estava todo mundo ali contando o dinheiro e recontando dos caixas porque não fechava, faltava 50 reais e tinha ali uma notinha, uma cédula de 50 reais ali naquele meio. Isso era o quê? Era 9 da noite, 10 da noite. Várias outras oportunidades, eu fiquei até a meia-noite lá. Por quê? Porque eu não tinha com quem ficar sozinho, eu era criança, né? Então eu tinha que ir para o banco, ficava lá brincando até os meus pais conseguirem fazer o fechamento do caixa lá junto com os outros funcionários e serem liberados. Mas tudo era manual, então tinha dias, quando dava um problema, uma diferença no caixa, tinha que ficar lá até meia-noite. E eu entrava lá no banco e como era um ambiente familiar para mim, né? Porque eu sempre estava lá e eu percebia, eu olhava aqueles cofres, eu olhava o caixa eletrônico, já tinha caixa eletrônico nessa época, eu olhava aquele monte de dinheiro, tinha aquele cofre gigante, eu não entrava, obviamente, questão de segurança, mas eu via o caixa eletrônico e aí atrás do caixa eletrônico tinha um lugar para colocar as cédulas e caraca, aquele monte de dinheiro, um monte de cédula e aquilo ficava na minha cabeça, sabe? E eu sempre quis saber como as coisas funcionavam, como que um banco tinha tanto dinheiro, como que num lugar só tinha tanto dinheiro assim, como que funcionava toda aquela estrutura, eu sempre fui muito curioso nesse sentido, em virtude dos meus pais, mas eles sempre foram bancários, mas nunca foram investidores. Meu pai, ele fez algumas compras e vendas de imóveis, até hoje ele gosta, ele tem mais apetite, embora hoje os dois já sejam investidores sempre em alta, meu pai e minha mãe, eles investem, eles seguem exatamente esse método que tu vai conhecer mais adiante, se tu ainda não conhece, mas eles nunca foram investidores, eles começaram a entrar nessa, eles começaram a conhecer investimentos em virtude das minhas pesquisas de toda a minha trajetória e também em casa eu sempre quis entender mais sobre finanças da casa, como que funcionava o orçamento da casa e aí para me incentivar eles acabavam me dando mesada e aí desde cedo, desde novo, desde criança eu sempre tive mesada, era um valorzinho que eu tinha que administrar e eu fui pegando acho que uma musculatura, porque tanto controle financeiro, tanto investimentos, tanto academia, acho que tudo é músculo, tudo é hábito, então a gente vai se acostumando a lidar com isso. E aí a mesada foi algo que me ensinou muito, me ensinou a gerenciar meu dinheiro, a saber que se eu consumir agora eu não vou ter mais depois porque eu tinha um salário, digamos assim, uma mesada, então uma parte eu tinha que guardar para depois, se eu queria fazer alguma determinada coisa, atingir um determinado objetivo, comprar um certo brinquedo e tinha algumas regras impostas. E eu já conseguia administrar o meu dinheiro ali. Logo mais um tempo depois, quando eu fiz 13 anos, o meu irmão me convidou para participar do Léo Clube, que é um clube de serviço voluntário que eu participo até hoje, certo? Que ele é de serviço voluntário, mas ele tem como foco a formação de lideranças. Então, nesse clube de serviço eu fui presidente, eu fui tesoureiro, voltei a lidar com as finanças, eu fui tesoureiro do meu clube lá no Alegrete, eu fui tesoureiro do nosso distrito, que é a metade oeste do Rio Grande do Sul, é o nosso distrito, o Léo LD4, inclusive tem muita gente que me acompanha por aqui, que participa do Léo Clube, que é companheiro Léo, que é companheira Léo. Depois eu fui tesoureiro de toda a região sul do Brasil desse clube de serviço, que muita gente às vezes não conhece o Léo Clube, mas conhece o Lions Clube. O Léo Clube é apadrinhado pelo Lions Clube. Tem algumas pessoas que falam que o Léo Clube é o Lions Juvenil, de 12 a 30 anos. Só que os objetivos são diferentes, mas para facilitar o teu entendimento, talvez tu conheça o Lions, o Léo é, digamos, a ala jovem com objetivo diferente, que é a deformação de lideranças através do trabalho comunitário. E lá eu participei muito das atividades de finanças, porque eu fui tesoureiro de clube, de distrito, da metade oeste do Rio Grande do Sul, e de todo o sul do Brasil também. Então eu sempre tive muito contato com o dinheiro, com a administração financeira, com o controle, com a gestão do dinheiro. Então foi algo que virou hábito na minha vida, sabe? Foi algo que não foi tanto por eu, talvez, ir procurar, mas algo que chegou até mim e que eu desenvolvi essa habilidade com o tempo. Aí chegou o momento, passou mais um tempo, chegou o momento de eu escolher a minha faculdade, né? O que eu ia cursar de faculdade. Porque eu já tinha determinado que eu gostaria de fazer uma faculdade, gostaria de fazer uma graduação. e em virtude de ter toda essa minha prática no mundo das finanças, no gerenciamento, no controle das coisas, eu estava muito em dúvida. Eu lembro como se fosse ontem. Eu fiquei acho que uns dois anos em dúvida de qual faculdade eu ia fazer. Eu estava muito em dúvida entre administração e contábeis. Muito a ver com toda a minha história, com a minha frequência nas idas ao banco, com a minha frequência no Léo Clube, eu ter sido tesoureiro de vários níveis, de todos os níveis, na verdade, do Léo Clube, controlar a mesada em casa, toda essa administração. Então, eu fiquei entre essas duas. Eu fiz vários testes vocacionais, eu procurava muito, eu pesquisava muito, e até que chegou um dia que eu caí num site e eu sempre colocava assim, administração e ciências contábeis. O que fazer, qual a diferença, pá, pá, pá. E aí chegou num dia, não lembro exatamente qual era o site, mas eu li que tinha uma faculdade, um curso, na verdade, de graduação, que se chamava Engenharia de Produção, que era a mescla de administração e contábeis. E eu, pronto, tá aí. Tô em dúvida entre uma das duas, então vou fazer o quê? Vou fazer as duas resumidas. Vou fazer Engenharia de Produção. E aí, onde que tinha essa faculdade de Engenharia de Produção? Tinha em Santa Maria, cidade que eu moro hoje e que eu vim morar pela primeira vez em 2011. Eu vim fazer o terceiro ano do ensino médio e eu vim morar aqui, vim estudar pra fazer a faculdade. E aí, em 2011, eu fiz vestibular, em 2012 eu passei e comecei a cursar a graduação. E nesse mesmo ano eu tinha que me apresentar no exército, né? Todos os homens ali, chega uma certa idade, que tem que se apresentar, tem que fazer o ano do seu alistamento militar, e eu tinha que me apresentar. E aí, eu nunca na minha vida eu quis servir. Eu nunca quis servir ao exército. Só que tinha uma coisa que me incomodava um pouco. E algo que eu nunca falei antes, abertamente, muita coisa que eu vou falar, que eu tô contando aqui, nesse conteúdo especial que eu tô fazendo, contando a minha história, a minha trajetória, muita coisa eu não falei em lugar nenhum até hoje. Eu vou ter que contar aqui hoje. Mas eu não me sentia merecedor da vida que eu tinha. Isso por quê? Como assim não me sentia merecedor da vida que eu tinha? A história de vida dos meus pais foi muito mais sofrida do que a minha. E eu cresci ouvindo as histórias. Eu cresci vendo uma situação financeira que eles tinham dos meus avós, uma situação financeira que era diferente da nossa. A gente nunca foi rico. A gente sempre foi classe média, nunca faltou nada, nunca faltou nada, não posso reclamar disso. Mas a situação de vida dos meus pais era muito inferior, eles conseguiram se superar muito na vida. e parece que eu não me sentia merecedor daquela vida que eu tinha porque eu não tinha batalhado tanto. Eu tinha algo na minha cabeça e em algum momento eu pensei o seguinte, eu quero servir o exército, eu quero sofrer por um ano, eu quero ver se eu realmente faço jus à vida que eu tenho. E aí eu decidi servir. Eu, bom, vou servir. E aí eu falei pro meu pai, pai, eu quero servir. E aí, anos antes, uns três anos antes, eu e meu irmão, a gente tem quatro anos e nove meses de diferença, e aí, três anos antes, porque o meu irmão foi refratário, ele se alistou e ele serviu o exército por meio do NPOR. O que é o NPOR? É o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Basicamente, ao invés do jovem ali, ele servir como soldado, ele serve como aluno e faz durante o ano de serviço militar obrigatório um curso de formação de tenente temporário. E aí, o meu irmão, ele fez isso e o meu pai me disse, bom, se tu quer servir, vai por esse caminho porque tu tem a possibilidade de se tu ficar nas primeiras, em primeira colocação ali, em um dos primeiros, tu ainda pode ser promovido a tenente temporário, tu pode servir durante um determinado tempo, ter um salário muito bom para a tua idade, um jovem de 20 anos, ter um salário de 4, 5 mil reais, que era naquela época salário. E aí, eu, bom, vou por aí, vou fazer o NPOR. Só que eu queria sofrer por um ano, eu tinha um prazo determinado, eu não tinha o objetivo de ser tenente do exército. para mim, não me brilhava o olho, isso não me encantava. Eu queria me formar em engenharia de produção porque era a mescla ali da administração e da contábeis, era a minha dúvida, eu queria ir para lá. E eu só queria passar esse um ano lá, sofrer um pouquinho, para eu me sentir mais merecedor. Por algum motivo, eu tomei a decisão do que eu tinha que passar por aquilo. Só que aí, eu entrei, aí eu passei por um processo de seleção, na verdade. E aí, na seleção, tinha uma prova intelectual, tinha prova física, tinha várias etapas, assim. Aí entraram, mais ou menos, eram 900 e poucas pessoas, não chegava a mil, 900 e poucos jovens, e ficavam 20 fazendo o curso. E aí, eu fui um desses 20 selecionados, e eu comecei a fazer o NPOR, que é esse Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. E aí, logo na primeira semana, talvez os homens vão me entender mais, talvez as mulheres que tenham irmãos, que passaram por isso, vão me entender mais, ou tem algumas militares também, que me acompanham por aqui, mas eu vou procurar explicar com bastante detalhe, para ninguém ficar perdido na minha história. O que acontece? Quando a gente entra no quartel a primeira vez, tem um período que é de internato. A gente precisa ficar lá no quartel, por um determinado número de dias, cada quartel, cada curso, um determinado número de dias, mas a primeira semana sempre é de internato. Ou seja, a gente entra lá, e fica dormindo lá, durante vários dias. A gente fica só dentro do quartel, não sai de lá. Tem instruções, que é instruções, leia-se aula, no mundo civil, digamos assim, é uma aula, no mundo militar, são instruções militares, para justamente transformar o jovem civil em um militar. E aí tem uma grande carga horária ali, ensinar a marchar, ensinar a prestar continência, várias e várias coisas, por isso que essa primeira semana, essas primeiras duas semanas, algumas vezes é o primeiro mês inteiro, tem que ficar dentro do quartel. E aí logo na primeira semana, eu machuquei o meu pé. E eu machuquei o pé, eu fui consultar com vários médicos, com vários fisioterapeutas, e ninguém descobriu até hoje, o que aconteceu no meu pé. Mas o fato é que eu machuquei o pé, e eu tive que ficar sem usar coturno. E talvez os homens que serviram, vão entender justamente o que é isso. Tu ficar, tu tem uma, não é uma pressão, não posso dizer que é uma pressão, mas dentro do exército, tem uma busca pela superação. E na primeira semana, quando eu baixei, eu fui um cara que, baixar significa, ter um problema de saúde. Eu ainda tenho muitas gírias, que para mim é normal, porque eu era tenente até menos de seis meses atrás, então eu vou recapitulando. E eu baixei na primeira semana, e aquilo para mim foi muito, para mim, eu senti vergonha, né, de eu não ter resistido por mais de uma semana. E aí o que aconteceu? Como foi logo na primeira semana, era uma semana de, de uma batida muito forte, atividades totalmente diferentes, do que um jovem no mundo civil está acostumado, né, muito exercício físico, muita marcha, muita instrução prática, usando o corpo, fazendo força e tal. O que aconteceu? Muita gente começou a desconfiar de mim, achar que eu estava fazendo o corpo mole. Inclusive, teve um cara que, eu não tenho problema nenhum com ele hoje, a gente conversa, a gente é amigo hoje, que no ímpeto, eu entendo o lado dele, no ímpeto de me fazer, ter mais força, de eu me superar, de eu conseguir, ir mais além do que eu estava conseguindo ir, ele chegava para mim, e falava no meu ouvido, algumas frases que eu não gostava de escutar, que me desafiavam, que diziam que eu não era forte o suficiente para estar ali, sabe, e isso não é regra geral, eu não quero dizer que no exército é assim, que é pressão psicológica, nada disso, eu vejo lá uma metodologia de ensino, para aqueles que aplicam da forma correta, que é a grande maioria, uma metodologia de ensino, que não existe em nenhum outro lugar, eu aprendi muita coisa lá, que eu não aprenderia em lugar nenhum, e nenhuma pessoa consegue aprender, eu acredito, em lugar nenhum, mas acontecia isso, só que eu sempre fui um cara extremamente orgulhoso, então toda vez que esse cara vinha me falar essas coisas no ouvido, quando eu estava em forma, e eu estava parado, eu não podia me mexer, porque quando a gente está em forma lá, vai marchar, está em algum momento, a gente não pode se mexer em determinados momentos, a depender do comando, da pessoa que está no comando ali, e eu não podia me mexer, eu tinha que escutar aquilo, e engolir seco, e aí no momento que eu engolir aquilo, talvez várias pessoas tivessem fraquejado, mas eu sempre fui um cara muito teimoso, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque a minha teimosia fez eu chegar em vários locais, que eu jamais chegaria se não fosse teimoso, então antes mesmo de eu ler o livro, estou lendo para ele aqui, o antifrágil do Nassim Taleb, o meu pai me ensinou a ter essa característica antifrágil, cada vez que me desafiavam, que diziam que eu não ia conseguir, é aí que eu ia lá, ia mostrar o que eu fazia, cada vez que tentavam me colocar para baixo, eu crescia mais, e eu sempre fui um cara médio com consistência, eu nunca fui um cara expoente em nenhuma área, eu sempre tive boas notas, por exemplo na escola, em tudo que é lugar eu sempre tive boas notas, mas eu sempre estudei muito para estar onde eu queria estar, então eu sou um cara que eu tenho muita disciplina, eu sou um médico com consistência, eu simplesmente faço o que tem que ser feito, eu faço o básico bem feito, porque eu não sei de quem é a frase, mas é muito certeiro isso, o sucesso em qualquer área da vida, nada mais é do que o óbvio feito de forma consistente, isso foi o que eu apliquei sempre, e aí o que aconteceu, isso foi no mês de fevereiro, que aí eu machuquei o pé, e eu estava em tratamento, não melhorava, não melhorava, e aí depois de um mês, se eu não me engano, quando a gente está em tratamento de saúde, tu tem que passar por uma inspeção de saúde, e aí eu fui para essa inspeção de saúde, porque eu estava já há um mês com dispensa médica, eu não conseguia fazer as atividades diárias, que exigiam o corpo, só as instruções intelectuais, e aí o médico disse que eu era incapaz, e não se assusta com a palavra incapaz, porque dentro do exército tem alguns pareceres de saúde, ou tu é capaz, se tu está bem, se tu está bem de saúde, ou tu é incapaz, aí tem três tipos de incapaz, B1, B2 e o C, não vem ao caso explicar exatamente qual tipo de incapaz é o quê, mas para mim, soou aquela palavra, aquele parecer que ele deu, aquele parecer médico de incapaz B2, aquela palavra incapaz, eu nunca esqueço a vez que eu li ela no papel, parece que eu estou vendo aqui, a vez que eu li ela no papel, e a vez que o médico falou que tu é incapaz, e tu vai ter que ir embora do exército, tu não vai poder servir mais, e aquele negócio soou para mim como uma voadora, como um soco, parece que, poxa, incapaz, eu disse, não, eu não sou incapaz, e aí, eu sempre tive essa característica meio orgulhosa, meio teimosa, até inclusive, a minha mãe, pô, a minha mãe sofreu comigo, porque tem aquelas coisas que dizem assim, se tu comer, eu sei se a coisa já aconteceu contigo, talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa assim, se tu comer manga com leite, tu pode morrer, aí o que eu fazia quando eu falava isso, eu ia lá e comia manga com leite, aí depois eu dizia, ó mãe, comi manga com leite, não morri, aí quais outras coisas que falavam, melancia e tomar banho, alguma coisa assim, eu ia lá e fazia, comia, almoçar e tomar banho, eu ia lá, almoçava, tomava banho escondido, ó, almocei, tomava banho e não morri, então eu sempre desafiava várias coisas, e quando me disseram que eu era incapaz, aquilo me machucou bastante, e um sargento, acho que foi, eu não vou citar o nome dele aqui, não vou citar o nome de ninguém, mas um sargento, ele veio me alertar, ó Marinho, tem uma possibilidade de tu não ser mandado embora, a gente sabe que tu quer ficar, a gente viu como tu ficou abalado e tal, quando o médico deu teu parecer, então tu pode mandar uma carta, que eu não me lembro exatamente se o termo é carta, mas tu mandar um pedido, para fazer uma nova inspeção de saúde em grau de recurso, ou seja, eu estava pedindo um recurso, pedindo uma segunda inspeção de saúde, aí eu fiz esse pedido, porque nesse estágio, eu já estava em primeiro colocado no NPOR, então teve essa seleção, ficaram 20, eu já estava em primeiro lugar, porque eu estudava muito, sempre fui médico em consistência, sempre fiz o básico bem feito, e aí eu dei todas as argumentações, dizia que eu conseguia aguentar a dor, que nenhum médico, não tinha nenhum parecer conclusivo, e vários, vários pontos, e aí o que aconteceu, fazia alguns anos, inclusive o pessoal me contou isso depois, que não era aceito nenhum pedido de grau de recurso, de nova inspeção de saúde, e foi aceito, só que aí foi demorando muito tempo, para eu conseguir marcar com outro médico, para fazer a minha inspeção, enquanto eu não conseguia marcar, eu não podia participar dos exercícios físicos, e aí ficava aquele burburinho, o Marinho está sem fazer as atividades físicas, para o Marinho está sendo mais fácil, e eu ficava incomodado com aquilo, e quando não era o burburinho, fora das outras pessoas, tinha um burburinho dentro da minha própria cabeça, dizendo, cara, eu não mereço estar aqui, lembra por que eu entrei no exército? Porque eu não me sentia merecedor da vida que eu tinha, da vida com tranquilidade, com todo dia eu tinha alimento na mesa, a gente não tinha excesso de coisas, mas sempre teve tudo que precisava, inclusive um pouquinho mais, não posso reclamar de nada disso, e aquilo foi minando na minha cabeça, e alimentando de novo, e aí, mais ou menos no mês de julho, eu não participei do campo básico, eu fui um militar, que não participou do campo básico, e aí no mês de julho, tinha um outro campo de patrulha, e eu me senti muito mal, por não ter participado do campo básico, e aí, eu conversei com o meu instrutor-chefe lá, que era um capitão, hoje é um major, uma pessoa incrível, incrível, que inclusive, é bastante provável que ele vá assistir, esse vídeo aqui, e eu conversei com ele, eu disse, capitão, pedi permissão para entrar, fui conversar com ele, eu disse, capitão, se eu não conseguir, estar apto para ir para o campo, eu vou, eu vou pedir, eu vou largar tudo, eu vou parar de fazer as coisas, e não vou ficar em primeiro colocado, porque eu não considero justo, como é que o cara vai se formar, um tenente, sem ter ido para o campo nenhuma vez, sem ter sujado o pé com poeira, não faz sentido, aquilo, eu não me sentia merecedor desse tenente, então, mais uma vez, esse impacto batia, e aí, eu conversei com ele, ele conseguiu, aí, foi logo, ele foi ver como estava a situação, e eu já era o próximo da fila, só não tinha, não tinham sido avisados ainda, que eu era o próximo da fila, para participar lá, para fazer a minha inspeção de saúde, aí, eu fui fazer a minha inspeção de saúde, e o médico, que fez a inspeção de saúde em mim, ele me disse assim, eu entendi a tua situação, eu sei que tu tem uma dor, aí, ele fez o exame dele, tocou ali no meu pé, ele perguntou se doía, olhou que não tinha diagnóstico nenhum, ninguém tinha encontrado nada, e, olha como é incrível as coisas, ele passou pela mesma situação, pela mesma situação, quando ele machucou, se não me engano, foi o joelho, ele machucou o joelho, ele passou pela mesma situação, foi mandado embora, pediu o grado de recurso, exatamente a mesma situação, e, ele disse assim para mim, tu aguenta servir, durante todos esses oito anos, como tenente temporário, que tu vai servir, porque tu está em primeiro colocado, já está no meio do ano, é difícil tu não ficar em primeiro colocado, tu vai ser chamado, para ser tenente do exército, tu me compromete, que tu nunca vai deixar a desejar, na formação dos soldados, que tu vai formar, e naquele momento, por aquele grau de confiança, que eu via, porque ele entendia, que eu não tinha doença nenhuma, diagnosticada, entendia que não tinha, como ele me dizer, que eu tinha que ir embora, mas ele sabia que eu tinha uma dor, e eu assumi que eu tinha uma dor, eu não escondi, integridade para mim, é muito importante estar acima, de qualquer, absolutamente qualquer outra coisa, e ele me deu aquele volta de confiança, e aí eu disse, não, com certeza, e aí a partir daquele momento, eu disse, bom, eu vou ficar em primeiro lugar, nesse negócio, eu não vou deixar a desejar, e a partir daquele momento, e aí, claro, durante todo esse processo, eu fiz fisioterapia, fui fazer várias consultas, fora, fora, para, quando eu pedi o grau de recurso, eu peguei laudo, de vários outros médicos, consultei várias vezes, eu colocava gelo, a cada duas horas, tinha muita madrugada, que eu não dormia, mas eu não estou aqui, para contar minha história de choro, né, o fato é que, aquilo me deu força, para eu ser, e isso é, tem tudo a ver, com a minha história, como investidor, com a minha trajetória, se eu não tivesse passado, por tudo isso, quem sabe, até hoje, eu não teria investido, um centavo, do meu dinheiro, porque acontece, eu defini, eu vou ficar em primeiro lugar, nesse negócio, e aí, eu continuei estudando, continuei sendo médico, com consistência, mas tendo muita consistência, eu lembro que eu estudava, todo dia eu estudava, à noite, né, eu estudava, o conteúdo, que eu tinha aprendido, no dia anterior, todo o final de semana, o conteúdo da semana, todo o final de quinzena, o conteúdo da quinzena, e todo o fim de mês, o conteúdo do mês, então eu estudava muito, 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 eu era um cara, bastante namorador, espero que a minha esposa, não seja, contando isso, nem assista, esse vídeo aqui, mas, esse ano, eu me dediquei, somente aos meus estudos, porque eu estava focado naquilo, eu realmente fiquei, em primeiro lugar, acabei ficando em segundo lugar, da história aqui, do NPR, que eu fiz parte, mas, absolutamente, pela minha obsessão, por ficar em primeiro lugar, não é algo que, poxa, eu sou melhor que os outros, não, sempre fui médio, com consistência, mas, de tanto eu estudar, acabei chegando aí, e aí, nessa época, como aluno, eu ganhava 726 reais, por mês, e eu, desde o momento, que eu ganhei, meu primeiro salário, eu poupei, 30% aproximadamente, daquilo que eu ganhava, eu sempre poupava, só que eu não sabia investir, né, era um dinheiro que vinha ali, nesse caso, era cerca de, duzentos e poucos reais, que eu deixava na poupança, eu deixava guardado, inclusive, no final desse ano, eu lembro que eu comprei, eu comprei uma cama, uma cama box, e comprei um tênis, para jogar futebol, no final desse ano, com todas as economias, que eu tinha feito, e aí, a partir desse momento, como eu fiquei em primeiro colocado, era muito, muito grande, a chance de eu ser chamado, para servir como tenente, em algum lugar, e aí, eu pensei, poxa, vou, não vou, vou, não vou, vou esperar esse momento chegar, e aí, eu fui chamado, para servir como tenente, e eu vi ali, naquele momento, a possibilidade de eu, deixar de ganhar, setecentos e vinte e seis reais, por mês, e começar a ganhar, quatro mil e quinhentos reais, na época, e eu, caraca, a primeira coisa que eu pensei, caraca, o que eu vou fazer com esse dinheiro, porque, se eu conseguia me manter, conseguir apoupar, com setecentos reais, por mês, quatro mil e quinhentos, olha, tamanha diferença, e aí, foi o momento que eu pensei, poxa, o que eu tenho que fazer, eu tenho que encontrar uma maneira, de pegar esse dinheiro, e fazer ele multiplicar, só que, até esse momento, eu não sabia absolutamente nada, sobre investimentos, o que eu tinha a visão de investimento, investimento em banco, que hoje eu não faço nenhum, ou investimento em imóveis, só que imóveis, vai precisar de muito mais dinheiro, do que setecentos reais, por mês, ou que eu fosse economizar, não adianta, se eu poupasse quatro mil reais, por mês, eu não ia conseguir, comprar um imóvel, só se eu financiasse, mas aí é uma dívida, fora do meu escopo, eu queria multiplicar meu dinheiro, não fazer um contrato, dar uma dívida, e ficar por anos, tentando vender depois, esse não era o meu objetivo, e aí foi que, em 2013, eu fui, a convite do meu irmão, num evento da ESEC, aqui de Santa Maria, junto com o escritório, da XP Investimentos, e aí lá, eles fizeram uma atividade, bem legal, uma atividade, que eram dois fins de semana, no primeiro fim de semana, eles nos ensinavam, análise técnica, se eu não me engano, que é a gente olhar o gráfico, e tentar identificar padrões, para escolher ações, que vão se valorizar, e aí, aquilo já me chamou a atenção, opa, investimento, olha que estranho, esse negócio chegou na minha vida, e tá, eu fui lá, aprendi, no outro final de semana, aí naquele dia, a gente aprendeu, escolheu uma carteira de ações, cada um tinha que escolher, cinco ações, se eu não me engano, e aí, no próximo final de semana, a gente ia ver, as que mais se valorizaram, durante aquela semana, e as pessoas, que tivessem a sua carteira, de investimentos, com maior valorização, iam ganhar dois cursos, e aí acabou, o que aconteceu? eu nem dei muita bola para aquilo, porque eu já achei meio, poxa, como assim, o gráfico vai me dizer, onde que eu tenho que investir, o que que vai se valorizar, eu não acreditei muito naquele negócio, e aí, de qualquer forma, fui lá, meio sem vontade, meio sem analisar muito, fui lá, escolhi minhas ações, e coloquei para o jogo lá, e aí, não é que eu fiquei em primeiro lugar, eu tive a carteira de investimentos, com a maior valorização, aí eu acabei ganhando dois cursos, da XP Investimentos, fiz esses dois cursos da XP, e aí, eu fiz esses dois cursos, e eu senti aquela coisa, aquela sensação, que a gente sente, talvez você te identifique com isso, de que, eu não estava pronto o suficiente, parece que, eu tinha aprendido, eu tinha feito o curso, mas eu ainda não estava pronto o suficiente, parece que faltava, alguma coisa, e aí, eu acabei procurando ajuda, de um assessor de investimentos, e por orientação dele, eu investi 5 mil reais, em um fundo de investimento, e aí, eu sabia, que esse negócio, era um negócio por longo prazo, investi só 5 mil, nesse momento, e eu pensei, bom, o restante do dinheiro, eu tenho que ver, vamos ver como é que vai se comportar, esse fundo de investimento, e aí, depois, quem sabe, eu invisto mais, quem sabe, eu invisto em outra coisa, vou continuar estudando, nesse meio tempo, só que aí, passou um ano, um ano inteiro se passou, e eu percebi, que eu estava tendo prejuízo, e eu, não, para aí, o cara me falou, que eu não tinha risco, de perder dinheiro, né, eu perguntei para ele isso antes, eu tenho como perder dinheiro, ele, não, não tenho como perder dinheiro, olha o histórico, papapá, me mostrou aquele monte de coisa, a gente tem a tendência de olhar histórico, de curto prazo, pô, no último ano, rendeu tanto, a gente acha que vai continuar rendendo, nos últimos três anos, rendeu tanto, olha que bonito, a gente acha que vai continuar rendendo, e aí, o que aconteceu, no momento que eu entendi, como funcionava aquilo, eu percebi que tinham taxas absurdas, que eram cobradas ali, e aí, eu fiquei de cara, e logo eu pensei, bom, vou tirar meu dinheiro desse negócio, vou tirar logo, independente se estou tendo lucro, ou prejuízo, vou tirar o dinheiro daqui, e vou começar a investir, por conta própria, eu vou aprender esse negócio, tanta gente aprende, nesse momento, eu já estava estudando, já conheci a história, de vários investidores, de várias pessoas, que começaram do zero, e chegaram a milhão ou bilhão, eu já conhecia a história, de tanta gente, eu pensei, poxa, se tantos conseguem, e tem sucesso, por que que eu, não vou conseguir, e aí, de novo, veio aquele meu, meu sentimento, mais orgulhoso, aquela, aquela, minha teimosia, eu posso dizer assim, e aí, eu pensei, não, eu vou conseguir esse negócio também, os meus pais, sempre se esforçaram muito, para nos dar educação, e tinha uma frase, que o meu pai, falava muito, que é, economizar em conhecimento, é uma economia burra, por que, a única coisa, que tu leva, que ninguém pode te tirar, é o teu conhecimento, então, o que tu tem de conhecimento, é um negócio que é vital, é teu, ninguém pode te roubar conhecimento, então, tu economizar em conhecimento, na verdade, é muito mais caro, do que tu não investir, em conhecimento, e foi nesse momento, que eu já poupava, mais ou menos, 30% do meu salário, todo mês, que eu comecei a adotar, uma postura, que até hoje, eu adoto, que é, de pelo menos, gastar 10% da minha renda mensal, em educação, educação profissional, educação financeira, algum nível de educação, que possa elevar, os meus ganhos, e aí, eu comecei a pegar, durante o ano inteiro, peguei esses 10%, e fiz vários cursos, fiz um monte de treinamento, até que eu me encorajei, bom, vou investir por conta própria, tomei a decisão, agora que eu fiz esse monte de curso, eu já tinha feito vários antes, tinha feito dois antes, aí agora, eu tinha feito mais uns 3 ou 4, e aí, eu não, agora eu estou pronto o suficiente, agora eu vou começar a investir, aí, o que aconteceu, eu comecei a investir do jeito errado, do jeito que a maioria das pessoas, começam, infelizmente, porque existem dois tipos, ou as pessoas ficam na poupança, e ficam naquele investimento, do tipo Peter Pan, investimento da infância, elas nunca vão nem para a adolescência, ficam sempre investindo, naquele investimento ali, que, poxa, não vai sair dali, não vai mudar a tua vida, não vai fazer nada, ou elas já começam, e entram pelo lugar errado, difícil alguém chegar, e começar por um passo a passo, é louvável, uma pessoa que busca conhecimento, antes de aplicar, e no meu caso, eu busquei conhecimento, mas não comecei pelo lugar certo, por quê? Porque comecei, logo quando eu fiz, esse monte de curso, estava num momento, em que as pessoas diziam, dá para ganhar dinheiro, esse é o melhor momento, só que, poxa, toda hora, tem gente dizendo isso, que esse é o melhor momento, seja um momento de baixo, seja um momento de alta, sempre tem algum tipo de investimento, que as pessoas dizem, é isso que tu tem que fazer, olha quanto rendeu, há pouco tempo, e aí, o que a maioria das pessoas faz, assim como eu fiz, fui lá, investi meu dinheiro, e pelo menos, eu comecei a investir em ações, em empresas maiores, mais sólidas, só que chegou, um determinado tempo, um determinado momento, alguns meses depois, que eu pensei, não, para aí, eu investi um monte em cursos, em treinamento, eu aprendi o processo de investimento, poxa, eu vou investir em uma empresa menor, que tem um maior potencial, de rentabilidade, e aí, eu vou começar a ganhar dinheiro de verdade, porque uma empresa muito grande, querendo ou não, ela já é grande, ela não vai crescer tanto, uma empresa menor, ela tem um maior potencial, e eu fui lá, peguei 5 mil reais, 5.115 reais, eu até vou deixar, aqui na gravação, eu vou deixar uma imagem, com a minha nota de corretagem, 5.115 reais, e eu fui lá, e investi, numa ação, e no intervalo de aproximadamente, dois meses, eu perdi cerca de 35% do meu dinheiro, então, era quase 2 mil reais, que eu estava perdendo, em dois meses, e eu, meu Deus, cara, chega, não é para mim esse negócio, eu pensei na hora, não, para aí, eu fiz um monte de curso, eu estudei, segui o passo a passo, estou perdendo 35% do meu dinheiro, não é para mim, vou me contentar, aceita que você tem que investir, por meio de fundo e investimento, aceita que, poxa, tem que ter, tem que ter conscientizar, que você está fazendo a sua faculdade, de engenharia de produção, você não está fazendo nada, não está fazendo economia, esse negócio não é para ti, você contenta com um rendimento mais baixo, no fundo, porque é isso que tem para ti, só que aí de novo veio meu orgulho, veio minha teimosia, graças a Deus, veio essa minha teimosia, que eu logo pensei, poxa, que isso cara, está louco, você vai fraquejar assim? Como é que você vai ter render assim? E aí no meio daquele sentimento de impotência, de descrença em mim mesmo, de achar que eu não conseguiria, eu bati na mesa e disse, chega, eu vou aprender como os grandes investidores fazem para investir o seu dinheiro, eu vou descobrir como é que você investe, é verdade, não é desse jeito, tudo que eu gastei aqui nesses cursos, isso aqui não me ensinou basicamente nada, na verdade me ensinou o que não fazer, então pelo menos eu já sei o que não fazer, sou grato por isso, agora eu vou em busca, como que se investe de verdade, como que a gente realmente ganha dinheiro investindo, e aí, isso sempre, isso é muito por exemplo do meu pai, ele se superou muito na vida, e eu sempre que, em algum momento eu pensava em algo, de poxa, eu não consigo isso, já vinha aquele incapaz na minha mente, já vinha várias situações, eu dizia, não, para aí, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir isso, porque o que eu queria, eu nada mais queria, do que eu conseguir viver sem me preocupar com dinheiro, sem ficar me preocupando se eu vou ter dinheiro no fim do mês, sem ficar me preocupando se no mês que vem eu vou ter dinheiro para pagar as contas, eu poder viajar mais, eu adoro praia, viajar para várias praias, conhecer várias praias diferentes, eu poder morar num lugar do jeito que eu quero, não num lugar que dá, eu queria várias coisas, eu queria, quem sabe um dia, eu pensava, quem sabe um dia viver do rendimento dos meus investimentos, e aí eu pensava, o que eu mais martelava na minha cabeça, eu perdi dinheiro num momento, mas como que os grandes investidores fazem para eles sempre serem os grandes investidores? Por quê? Dias bons ou dias ruins, a gente vê notícia dos grandes investidores ganhando dinheiro, como que eles fazem para realmente ganhar dinheiro? Será que eles fazem uma análise, investem e ficam esperando para ver se vai dar certo? Será que é esse o processo de investimento que forma os grandes investidores? E aí eu comecei, aí eu vesti a carapuça e comecei a estudar uma jornada aí, de mais ou menos duas horas por dia de estudo, que no total foi mais, somando tudo isso, dava duas mil horas de estudo, cheguei a fazer a conta, eu consumia tudo que era conteúdo gratuito, eu lia em tudo que era canto, era YouTube, era, YouTube tinha muito pouca gente, receita estava começando, vários blogs, era muito mais forte os blogs, sites de notícia, eu lia tudo, fiz vários cursos, e sempre focando ali, 10% da minha renda ia para a educação, ia para os cursos que eu ia aprendendo, e durante todo esse tempo, eu comecei a testar tudo aquilo que eu aprendia, e eu já fiz curso de tudo que é tipo, tu não tem ideia, eu já fiz curso de day trade, eu já fiz curso de opções, eu já testei isso, eu já fiz day trade, ou seja, comprar e vender ações do mesmo dia, eu já investi em opções, que são modalidades de investimento muito mais voláteis do que ações, basicamente é uma aposta que a gente faz, eu investia dessa maneira, tem outras maneiras de se investir em opções, mas eu investia, eu fazia apostas, fazia análise técnica, olhava o gráfico, eu acho que a ação da Ambev vai chegar até o dia 30 de, sei lá, setembro de 2013, vai chegar a 30 reais, e aí eu ia lá e investia, só que tinha um prazo de validade, se ela não chegasse, eu perdia todo o dinheiro investido ali, só que eu tinha o potencial de multiplicar o dinheiro, só que, nossa, indescritível, já fiz day trade, já investi em opções, já fiz long short, já vendia descoberto, já fiz um monte de coisa, e eu fui testando tudo isso, e fui perdendo milhares de reais, milhares de reais, eu perdi muito dinheiro, além de perder muito tempo estudando, eu perdi muito dinheiro, só que, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, de dizer que eu comecei pelo lugar errado, de que eu investi errado, de que eu perdi muito dinheiro, porque é justamente isso que fez, eu consegui entender como eu realmente deveria investir, foi por eliminação, muitas vezes a gente acha que, poxa, eu vou consumir o conteúdo de um monte de gente, vou aplicar e vai dar certo, estou pegando um monte de método diferente, estou montando o Frankstein, eu acho que vai dar certo, era isso que eu fazia, e aí eu comecei a ver tudo que eu não tinha que fazer, até eu chegar no que eu deveria fazer, porque, se eu não tivesse perdido tanto dinheiro, se eu não tivesse perdido tanto tempo, eu não teria nem autoridade para vir aqui falar contigo, eu teria que falar qual para mim é o melhor processo de investimento, qual é o processo de investimento que vai fazer você ter ganhos explosivos, sem correr o risco de perder dinheiro, dedicando pouquíssimo tempo para isso, por eu ter perdido dinheiro, por eu ter formado cicatrizes, aí eu tenho a cara de vir aqui conversar contigo, porque não adianta nada eu ser um teórico sem prática, não adianta nada eu estudar, eu estudar economia, eu fazer MBA, eu estudar administração, eu fazer MBA, e poxa, eu nunca fui para a prática, uma vez eu conversei com um professor, doutor em finanças, que ele tinha vários, dezenas, dezenas de estudos no campo de ações, e aí foi uma época que eu cogitei fazer mestrado, eu fui conversar com ele, e eu comecei a conversar com ele, falar vários termos, e cara, ele não entendia, ele me contou assim, na real eu nunca investi, a gente faz vários estudos, a gente forma carteiras, e vê qual performa melhor, e busca identificar alguns padrões, mas eu nunca investi, e poxa, será que adianta alguém, que tem todo um conhecimento intelectual, vir tentar me ensinar, se ele nunca foi para a ação, então eu busquei ele para a ação, para realmente testar, e nada contra isso, absolutamente nada contra, mas a teoria, tem que estar junto com a prática, no momento em que, existe só prática sem teoria, ou só teoria sem prática, o conhecimento não é válido, não adianta absolutamente nada, e no que se refere a investimentos, muitas vezes, quando a gente olha para trás, a gente não consegue enxergar, o que vem na frente, um investimento que rendeu muito, há pouco tempo, talvez esteja caro agora, e não seja um bom investimento agora, então, no campo de investimentos, não adianta eu acreditar, nem que eu sei prever o futuro, nem acreditar, que o rendimento agora, do último ano, vai continuar sendo positivo, só porque rendeu, há pouco tempo, positivamente, vai continuar rendendo positivamente, não faz sentido isso, até que um certo dia, eu, por algum motivo, não lembro qual foi o motivo, mas me deu um estalo, para aí, quando eu investi naquela ação, que eu perdi um monte de dinheiro, tinha algo que estava subindo, deve ter, por quê? Porque senão, vários investidores seriam quebrados, foi um momento ruim, poxa, tem que ter alguma coisa, que se valorize nesse momento, aí eu fui pesquisar, qual foi o melhor investimento, naquele ano, naquele ano, não foi naquele momento, foi naquele ano, e eu vi que, o dólar se valorizou, muito naquele ano, e eu, opa, para aí, como assim, o dólar se valorizou muito, e a ação caiu um monte, e várias outras ações, naquele período, caíram um monte, aí foi naquele momento, que eu descobri a relação entre ações e o dólar, aí eu comecei a fazer vários backtests, eu comecei a olhar para trás, e ver o comportamento das ações, em relação ao dólar, e aí eu vi, opa, existe uma tendência natural, de que as ações, quando as ações se valorizam, quando as ações sobem, o dólar cai, e quando as ações caem, o dólar sobe, eu identifiquei isso, olhando ali para o gráfico, olhando vários períodos, décadas, olhando décadas, e eu, cara, por que isso acontece? e aquilo começou a me despertar, uma certa curiosidade, começou a me chamar a atenção, eu não entendi, ainda explicar o porquê daquilo, mas eu comecei a buscar conhecimento, eu entendi, opa, por que isso acontece? Porque praticamente, a metade do dinheiro investido, nas ações brasileiras, são no investidor estrangeiro, então, no momento, em quando que as ações, geralmente caem, quando as ações caem, geralmente o investidor estrangeiro, está vendendo ações, ele está tirando o dinheiro dele do Brasil, como ele investe dólar, o que acontece? Ele injeta dólar aqui, para comprar ações, quando ele tira dólar do país, o dólar fica mais escasso, por isso a cotação do dólar sobe, então, por isso, quando as ações caem, o dólar sobe, e a recíproca é verdadeira, quando as ações se valorizam, geralmente, os investidores estrangeiros, estão comprando ações, estão investindo em ações, por eles quererem comprar muitas ações, porque eles entram com muito dólar, para cá, eles acabam elevando o preço das ações, lei da oferta e procura, muita gente querendo comprar algo, um cara querendo vender, bom, que pagar mais leva, e ele vai aumentando o preço, e aí, por estar entrando muito dólar no Brasil, ele fica menos escasso, e por isso, ele vale menos, tudo que é menos escasso, vale menos, quanto maior a escassez de alguma coisa, mais difícil de encontrar, aí vale mais, pensa em ouro, eu consigo achar ouro na minha gaveta? Não, ele é bem mais escasso, por isso que ele tem um certo valor, e aí, eu identifiquei, poxa, entendi esse negócio, aí, depois, estudando, fazendo cursos, me aperfeiçoando, comecei a estudar mais também, alguns outros cursos, fora do país, não só fazer, aqui, eu identifiquei, que existem ciclos de mercado, e aí, opa, como assim ciclos de mercado? Quer dizer, que aquele comportamento das ações do dólar, que são opostos, ainda, eles se movimentam em ciclos, ou seja, as economias, elas passam por momentos de crescimento, e esse próprio momento de crescimento, gera uma crise econômica, para justamente, repor os exageros daquele crescimento, e a crise sempre vai, é muito longa, é longa demais, porque as pessoas têm medo, os empresários têm medo, e aí, logo vem o momento de crescimento, para corrigir os exageros dessa crise, poxa, os movimentos são cíclicos, se os movimentos são cíclicos, e tem investimentos que se comportam de maneiras opostas, eu posso me aproveitar disso, aproveitar desses momentos, só que até eu chegar a esse entendimento, eu, poxa, não, ciclos de mercado, tem momentos que as ações sobem, outros caem, outros sobem, outros caem, dólar, a mesma coisa, fundos imobiliários, a mesma coisa, eu, poxa, eu consigo prever esses ciclos, aí eu comecei a estudar, para tentar prever esses ciclos, tentar identificar, quando que os ciclos de mercado, iam acontecer, só que o que aconteceu nesse momento, eu perdi mais dinheiro, eu estava chegando no investidor sempre em alta, mas eu ainda não estava lá, eu entendi, a relação entre ações e dólar, que foi o primeiro passo, e é o primeiro passo do investidor sempre em alta, entender que existe essa relação, entre ações e dólar, essa correlação negativa, depois eu entendi os ciclos de mercado, só que eu acreditava que eu conseguia prever aquilo, pessoas me vendiam coisas, me dizendo que conseguiam prever o futuro, tipo o Mandinar, investidor Mandinar, e eu, como fiquei enfeitiçado, por aquela venda, aquela proposta, eu fui lá e, poxa, perdi dinheiro, apliquei o método, perdi dinheiro, até chegar um momento que, poxa, para aí, cara, não faz sentido, eu estou fazendo o investimento da esperança, o que eu estou fazendo? Eu estou investindo o meu dinheiro em algo, eu entendo que tem ciclos, eu entendo que os negócios se comportam de formas opostas, eu tenho tudo na mão e eu estou fazendo o investimento da esperança, eu invisto o meu dinheiro em alguma coisa que, na minha análise, vai dar certo, eu pego lá os modelos econométricos, um monte de gente ganhou o prêmio Nobel, criou um monte de modelo econômico, que não faz sentido nenhum, porque é tudo com base em expectativa, se eu errar a expectativa, aí ferrou, se eu acreditar que uma coisa vai acontecer, e a realidade for diferente do que eu acredito, melou tudo, posso perder muito dinheiro assim, porque todos os modelos, quanto com expectativas, eu tenho que saber qual a expectativa de crescimento de uma empresa, nesse ano, no ano que vem, em até cinco anos, ano a ano, depois eu tenho que ver o crescimento dela para perpetuidade, eu tenho que estimar qual que vai ser a taxa de juros aqui no Brasil, qual que deve ser a taxa de juros nos Estados Unidos, Poxa, como é que eu vou saber que esse negócio, tudo está mudando a todo momento, tem um mundo globalizado, o que muda lá nos Estados Unidos, uma imposição de tarifa dos Estados Unidos, já muda possivelmente totalmente o jogo aqui para a gente, para o país, pode mudar estruturalmente, pode elevar o dólar, elevando o dólar eleva a inflação, muda a taxa de juros por causa disso, muita coisa pode interferir, então cara, para aí, não faz sentido eu fazer investimento de esperança, eu fazer uma análise frágil, com base em expectativas, e eu investir o meu dinheiro, e aí depois eu ficar rezando, ou no mínimo torcendo, para a realidade se adequar às minhas expectativas, aí eu pensei, não, para aí, está errado isso, não adianta eu fazer investimento de esperança, senão eu sempre vou ficar ansioso, eu era um cara muito ansioso, nunca tive crise de ansiedade, inclusive conversei com um aluno meu, esses tempos, esses dias, a respeito disso, eu nunca tive crise de ansiedade, mas eu sempre fui muito ansioso, será que vai dar certo? na época em que eu comecei a investir, não tinha aplicativo para celular, então, a todo momento que eu ia para o computador, eu estava olhando como estavam as ações, estavam subindo, estavam caindo, e aquilo me dava uma agonia, sabe, parece que eu não tinha controle do que ia acontecer, e eu realmente não tinha controle, eu investia, eu fazia investimento de esperança, eu fazia o que hoje eu digo para não fazer, justamente porque eu sofri muito com isso, porque, eu investi o meu dinheiro e ficava rezando, torcendo, para dar certo, ansioso, com medo de dar errado, com medo de perder mais dinheiro, o dinheiro que eu tinha ganhado, de tanto trabalhar, fui lá investir, para fazer ele trabalhar para mim, na verdade, ele estava cavando um buraco, e a terra estava indo embora, né, então, eu vi, poxa, para aí, está errado isso, aí eu comecei a fazer vários backtests, peguei décadas para trás, comecei a analisar como que vários investimentos se comportavam em determinados momentos, e aí que eu comecei a combinar, aí que eu comecei a formar um investidor sempre em alta, que se baseia em eu combinar investimentos, uns que se comportam de maneiras opostas, outros que garantem a estabilidade da minha carteira de investimentos, e outros que me dão um fluxo de renda mensal, para justamente eu pegar essa renda que vem, que cai no meu bolso, e eu investir nas minhas oportunidades de investimento, que todo mês elas existem, não existe oportunidade de investimento, a oportunidade é agora, agora é o momento de multiplicar, todo momento tem oportunidade, por quê? Porque quando alguns investimentos sobem, outros caem, então eu preciso ter essa proteção, esse balanço, eu preciso de investimentos mais que me garantem uma rentabilidade positiva, acima da inflação, certo? Acima do que tudo aumenta no dia a dia, e eu preciso de um fluxo de renda pingando a minha conta, para justamente eu investir e aproveitar o que está barato agora. Com o tempo, eu fazendo rebalanceamento, se eu vendo o que está caro, eu compro o que está barato, pronto, achei a fórmula do bolo. E aí eu comecei a fazer vários backtestes, backtest é o quê? Eu montar várias carteiras de investimento, e simular, olhando para trás, olhando para o passado, como que isso se comportou com o tempo. Se eu analisar um tipo de investimento só, fizeram um backtest, não vale absolutamente nada. O que aconteceu para trás, não necessariamente vai se repetir no futuro, é muito provável que não. Pô, uma ação subiu 1.000% nos últimos 10 anos, ela vai subir 1.000% nos próximos 10 anos? Não sei, não faz sentido nenhum. Agora, eu olhar a combinação, o comportamento de vários investimentos, durante vários anos para trás, eu consigo identificar qual o comportamento desses investimentos, relacionados. Então, se eu olhar só para um tipo de investimento, não faz sentido. Se eu olhar para a combinação, aí eu consigo identificar padrões. E foi isso que eu comecei a fazer, comecei a estudar, e montar a carteira de investimentos até eu chegar no que é o investidor sempre em alta. Só que até eu chegar no investidor sempre em alta, eu ataliei muito aqui para ti, muita coisa aconteceu, porque o que acontece? Eu fiquei, voltando lá ao quartel, eu fiquei em primeiro lugar, em primeiro colocado, no NPOR, em Santa Maria, e aí o que aconteceu? Isso foi em novembro, fim de novembro, 30 de novembro foi a nossa formatura, é sempre 30 de novembro. E aí no outro ano me chamaram para eu servir como aspirante oficial e posteriormente, possivelmente, eu servi como tenente do exército. Aí fui chamado eu e o conterrâneo meu, o Fabiano Camargo, que o nome dele da guerra é Camargo, ele está servindo hoje ainda, e nós dois nos conhecemos, na verdade a gente era amigo e nasceu lá no Alegrete, e veio servir aqui, nós dois ficamos, e a gente passa por um estágio até junho, 13 de junho, se não me engano, e aí depois do 13 de junho, a gente é direcionado para alguma cidade que está precisando de um tenente. E aí surgiram duas possibilidades, ou eu ir para Bagé, ou eu ir para Cruz Alta. E aí eu, caraca, eu queria ficar em Santa Maria, eu fiquei em primeiro lugar, eu achei que abriu uma vaga em Santa Maria. Santa Maria, para quem não sabe, é a segunda maior guarnição do Brasil, do exército, tem, se não me engano, 17 quartéis, tinha na época, talvez hoje existam mais quartéis, unidades militares, né, tem vários tipos diferentes, cada uma com uma função, e eu, caraca, eu vou ter que sair daqui. E aí o cara, bom, Bagé, qual é a distância do Alegrete? 400 quilômetros, de Santa Maria é 400 quilômetros, Cruz Alta, é 400 quilômetros do Alegrete, mas é mais perto de Santa Maria, onde meus pais estavam morando, porque eles, mais uma vez, privilegiaram a minha educação e a do meu irmão, eles, para eles conseguirem bancar a nossa faculdade, eles, sou muito grato a isso, inteiramente grato, eles vieram morar, eles se mudaram, olha, olha o nível de dedicação, eles se mudaram da Alegrete para Santa Maria, para conseguir bancar a nossa faculdade, não a faculdade, porque eu fazia na Universidade Federal aqui, mas, bancar o custo devido, né, não é fácil bancar duas casas, a gente não tinha estrutura financeira para isso. E aí, o que que aconteceu? Eu fui para Cruz Alta, lá em Cruz Alta, não tinha engenheiro de produção, e eu já estava meio afim de mudar, eu não estava me encontrando muito bem na engenharia de produção. E aí, lá eu comecei a fazer administração, a graduação que eu finalizei, eu não conhecia absolutamente ninguém em Cruz Alta, a minha família, ninguém, não tinha nenhum laço com a cidade, só que, desde novo, além do Léo Clube, eu sempre participei de movimentos da Igreja Católica, sempre participei, lá na Alegrete tinha 5, que é o kit EPC, e aí tinha os 5, aí tinha o Gerasol, o Onda, o EJA, o EJU e o EPC. Eu sempre participei, e eu tinha, eu tinha isso como um ponto seguro, sabe? Então, eu comecei a pesquisar onde que tinha um grupo da Igreja Católica para eu ir para frequentar, para eu conhecer pessoas, porque eu não conhecia absolutamente ninguém. E aí, o que aconteceu? Na faculdade de administração, lá, acho que era mês de outubro, setembro, mais ou menos, eu era líder de turma, como eu participava de um clube de serviço voluntário, que o foco era a formação de liderança, que já tinha ocupado vários cargos, eu me encadidatei para ser líder da turma. E aí, eu fui numa reunião de líderes de turma para a gente organizar uma semana acadêmica, se eu não me engano, e aí tinha uma loirinha sentada, e eu vou sentar do lado dessa loirinha. Foi assim que eu conheci a Suelen, que é minha esposa. Então, pensa comigo, olha tudo que aconteceu na minha vida de errado para eu conseguir. Primeiro, eu ter dinheiro em excesso para mim, porque eu ganhava 700 reais, e ia começar a ganhar 4.500 reais, foi aí que me deu o estalo, eu preciso investir esse dinheiro. Depois, eu tive que mudar de cidade para conhecer a mulher da minha vida, a mulher que é minha esposa hoje, que lá naquela reunião eu encontrei com meio quem não quer nada, e aí, qual foi a tática de guerra que eu fiz naquele momento? Pensa o seguinte, a gente tinha que se comunicar, só que não podia fazer reunião toda hora, então eu pensei, bom, essa loirinha é bonitinha, como é que eu posso fazer para pegar o contato dela? Aí eu pensei, bom, vou fazer o seguinte, vou dar uma ideia de a gente criar um grupo no Facebook, e o que eu faço? Bom, como eu dei a ideia, o exército tem um lema, e eu como era militar, quem inventa é inventor, então quem inventa tem que executar, e eu dei essa ideia, vamos criar um grupo no Facebook para a gente ir se atualizando todo dia, e aí, o que eu vou fazer é o seguinte, vocês me passam o nome de você no Facebook, aí eu liberei uma folha, todo mundo coloca o seu nome, e aí eu vou lá, crio o grupo e adiciono todo mundo e a gente vai conversando, e aí quando ela anotou o nome, eu olhei ali e fiquei, bom, é aquela caneta ali, depois eu fui para casa, pesquisei no Facebook o que eu encontrei lá, eu encontrei a foto do cursílio, que é um movimento de cursílios de cristandade, é um movimento da igreja católica, e o cara, peraí, me chamou a atenção, ela foi voluntária para tudo na reunião, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo, tinha uma capacidade de execução absurda, aquilo me chamou a atenção, e aí ainda estava justamente onde eu estava procurando uma comunidade para eu conhecer mais pessoas lá, para eu interagir mais lá, e opa, interessante isso, e aí foi, foi, a gente começou a namorar, a gente noivou em 2016, a gente casou em 2018, e tudo começou nisso, em todo esse caos, em toda essa mudança na minha vida que eu nem esperava, e quando que começou na verdade essa minha aparição, muita gente pergunta, quando que eu comecei a aparecer nas redes sociais, quando que eu comecei a publicar conteúdo, na verdade, tudo começou em 2016, em 2016, eu já estava estudando há bastante tempo, eu já estava investindo, eu já estava parando de errar, eu já estava acertando nos investimentos, eu já estava entrando no investidor sempre em alta, e aí um amigo meu que servia comigo, um tenente, ele é o Franco Fenault, conhecido como Fenault, ele me falou assim, cara, tu explica tão bem para a gente, porque os tenentes lá, eu falava sobre investimentos para todo mundo, e aí todo mundo queria saber, eu gostava, aquilo me deixava em êxtase, sabe, aquilo fazia meu coração realmente cantar, porque eu via que aquilo ajudava as pessoas a elas ganharem dinheiro dormindo, elas não precisarem estar ralando e trabalhando e deixar o seu dinheiro trabalhar para elas, sabe, esse negócio me encantava porque eu vejo tanta gente que trabalha, 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 sofre, sofre, sofre vários trabalhos que são duros, pesados, ou gente que trabalha um monte de tempo para conseguir bancar um custo de vida para dar uma vida digna para sua família, se dedica, se dedica, se dedica, e na hora de pegar um dinheiro que ela reserva para investir, ela vai lá e coloca na poupança, ela vai lá e perde dinheiro de forma real mesmo investindo, ela tem rentabilidade até negativa, se a gente for parar para pensar, então eu vi, cara, tem 800 bilhões de reais investidos na poupança, de gente que muitas vezes trabalha 12 horas, 2, 3 empregos por dia, ou gente que trabalha muito que não sabe fazer o seu dinheiro trabalhar para si, e aquilo me despertou, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso guardar esse negócio só para mim, e aí o Fenault, ele falou comigo, cara, tu explica tão bem, tu faz a gente entender, tu explica de uma forma simples, diferente, na maioria das pessoas, como tu gosta de falar isso, por que que tu não pega aí o e-mail da galera e manda uns e-mails quinzenais, sei lá, e o cara nunca tinha pensado nisso, mas eu realmente, poxa, como eu gosto desse negócio, eu vou fazer, aí eu divulguei para alguns amigos, para o pessoal do quartel, para o pessoal de fora, e comecei a distribuir uns e-mails quinzenais, depois esses e-mails viraram semanais, depois teve um monte de gente vindo me pedir mentoria, eu comecei a dar mentoria para algumas pessoas, isso começou a se espalhar um monte de gente, começou a vir me pedir mentoria, e aí quando eu fechei, se não me engano, 30 mentorias eu parei, porque eu não tinha mais tempo, imagina, eu dava mentoria no horário de lazer, eu era primeiro tenente do exército, eu tinha a Suelen, tinha que dar atenção, eu tinha a minha vida pessoal, tempo para respirar, faltava, eu ainda tinha faculdade nesse momento, então tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu fui fazendo mentoria, até chegou o momento que em 18 de dezembro de 2017, eu internei, porque lá desde o dia 12, dia 13, eu senti uma dor abdominal muito forte, eu fui consultar, me disseram que era, como é que é? Salmonella, me disseram que era Salmonella, e aí eu tomei um antibiótico lá, não melhorou, minha barriga começou a inchar, 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 e aí eu fui lá no plantão, consultei de novo, me trocaram remédio, confirmaram Salmonella, só trocaram remédio para o mais forte, minha barriga começou a aumentar, aumentaram, era muita dor, aí eu cheguei lá, fui fazer um ultrassom, minha vesícula estava explodindo, e aí eu internei, no dia 20 de dezembro, eu fiz uma cirurgia, 21, se eu não me engano, e mais ou menos pelo dia 22, 23, não, eu internei dia 17, eu fiz a cirurgia dia 20, e dia 23 me deram alta, só que aí do dia 17 ao dia 20, até o dia de cirurgia, eu estava crente que eu ia para a UTI, porque estava, o processo inflamatório era muito grande, inclusive quando o, eu acho que era o médico, não sei exatamente quem que faz o exame, o ultrassom, ele fez o ultrassom, ele disse, olha, tem um feijão meio grande aí na tua barriga, e tinha um negócio gigantesco, e estava, e a minha barriga estava com bastante inflamação, eu vou começar a falar detalhes aqui, senão vai, algumas pessoas não vão gostar, e aí, tudo indicava, naquele momento eu não conseguia fazer cirurgia, se eu fizesse cirurgia, eu poderia dar uma infecção generalizada, tá, isso segundo o médico, eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, eu lembro que eu tinha tanta dor, que eu tomava morfina, e não passava a dor de cabeça, era muito pela desidratação, eu vomitei muito, eu, pô, vou parar de falar coisa nojenta aqui, mas eu perdi bastante líquido, vamos falar assim, fica melhor, perdi bastante líquido, eu tinha muita dor de cabeça, e nem morfina adiantava, e aí, por algum motivo, que nem os médicos sabem explicar, eu não tinha pedra na vesícula, foi uma inflamação que aconteceu ali, que ninguém soube explicar, por algum motivo, que ninguém soube explicar, cientificamente falando, o que aconteceu, eu consegui fazer cirurgia laser, porque senão, eu ia ter que fazer um rasgo gigantesco, na verdade, seria na minha barriga, não seria no peito, estou só mostrando aqui, por causa da câmera, ia rasgar totalmente a minha barriga, eu ia ter que fazer cirurgia ali, ia ter que ir para a UTI, ficar vários dias, e muito provavelmente, passar o Natal lá, e aí, que bom, que eu consegui fazer a laser, não precisei rasgar totalmente o meu corpo, e deu tudo certo, na cirurgia, dia 23, eu consegui sair, e consegui passar o Natal em casa, e logo depois, acho que uma semana depois, eu já conseguia caminhar, e aí, eu e a Suelen, a gente foi dar uma volta, a gente foi no calçadão de Cruz Alta, eu morava em Cruz Alta, nessa época, e aí, no calçadão, a gente logo tinha inaugurado, umas lojas americanas lá, lojas americanas express, e a gente entrou lá, e eu vi um livro, pô, esqueci de pegar o livro aqui, mas eu vi um livro, que estava na promoção, e eu, opa, interessante, Propósito, o livro Propósito, do Sri Prembaba, eu li aquele negócio, e ali, eu tomei a decisão, cara, eu vou largar o meu emprego, não faz sentido, eu gosto do exército, mas, lembra, eu nunca queria, ter sido tenente, eu fui tenente por birra, por orgulho, por teimosia, para mostrar que eu conseguia, principalmente para aquele cara, lá, que dizia que eu não conseguia, e para mim mesmo, porque eu não, não tinha suportado aquele incapaz, aquele negócio tinha sido legal, eu gosto muito do exército, é algo que, realmente forma, ensina para os jovens, coisas que, ninguém aprende, em lugar nenhum, só que, não era aquilo que fazia meu coração cantar, eu não acordava, feliz, para ir para o trabalho, e eu queria isso, poxa, a gente, imagina, a gente trabalha um terço, do tempo devido que a gente tem, está trabalhando, um terço está dormindo, um terço é lazer, poxa, um terço da minha vida, cara, eu não queria estar ali, sabe, eu gostava, mas não era aquele negócio que, poxa, me dava tesão, para trabalhar, e aí, eu tomei a decisão de olhar o emprego, tanto que, no dia 28 de dezembro, poxa, olha só, dia 23 eu dei alta, eu peguei o livro, comecei a ler, no dia 28 eu criei o Instagram, e logo depois já comecei a postar, conteúdos, e aí, aí, só foi, né, aí eu continuei esse processo de mentoria, eu comecei a dar palestras, treinamentos, empresas, aí logo depois eu coloquei como meta, inaugurar o meu canal no YouTube, inaugurei em junho de 2018, gravei meus primeiros vídeos lá, e aí eu estava decidindo enlargar meu emprego, em junho de 2018, só que, eu fiquei com medo, e eu não saí, e como meu casamento estava marcado para novembro de 2018, eu disse, não, eu não vou sair, porque eu tenho casamento, tem que, poxa, vai ser caro, vai custar um dinheiro, então vou ficar mais um ano aí, mas na verdade, a grande verdade é que eu tive medo, só que, eu fiquei depois, logo depois que passou o tempo, porque a gente tem que avisar até abril, se a gente vai renovar ou não, né, a gente tem que fazer um pedido, e tem que ser aceito, e aí eu não mandei o pedido para sair, eu disse que ia renovar, e tal, e aí, poxa, passou ali maio, eu já comecei a me arrepender, caraca, eu devia ter saído, e aí chegou, passou, chegou o momento em novembro, eu comecei a falar para todo mundo, eu criei uma armadilha contra mim mesmo, eu comecei a falar para todo mundo, vou sair do quartel ano que vem, vou sair ano que vem, comecei a divulgar, comecei a divulgar, porque eu não tinha mais para onde correr, aí eu comecei a divulgar, em junho eu saí, desse ano, 2019, deixando de ser primeiro tenente do exército brasileiro, largando um emprego estável e seguro, onde eu tinha certeza, de que todo primeiro dia útil de cada mês, eu teria mais de 8 mil reais na minha conta, além de todos os benefícios, como férias, adicional de férias, décimo terceiro, e por aí vai. E em julho, eu lancei a primeira turma, do programa Investidor Sempre em Alta, um programa de acompanhamento, onde eu literalmente pego cada aluno pela mão, e eu ensino justamente a usar o método Investidor Sempre em Alta, a justamente combinar investimentos, e escolher especificamente esses investimentos, mas antes disso, combinar esses investimentos da maneira certa, para conseguir ter grandes ganhos, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho, e dedicando pouquíssimo tempo para investir, 30 minutos por mês é mais do que suficiente, é o que eu uso para investir o meu dinheiro, e por que eu resolvi sair do quartel? Porque eu me sentia muito motivado, dando as mentorias, mandando os e-mails, produzindo conteúdo para as redes sociais, eu produzia conteúdo todo dia, mesmo no quartel, acordava 5 horas da manhã todo dia, para dar tempo de fazer tudo, porque eu tinha que postar conteúdo todo dia, eu era primeiro-tenente do exército, tinha dia que eu tirava serviço, eu tinha faculdade, eu tinha a Suelen, eu tinha as mentorias, eu tinha o MBA em Finanças e Investimentos, que eu já estava fazendo, então, poxa, era muita coisa, e eu comecei a me sentir com o passar do tempo, aquilo que me fazia bem, começou a me fazer mal, porque eu estava me sentindo meio preso, meio engaiolado, tipo um hamster, um hamster de uma rodinha, correndo assim, uma corrida sem fim, e que você não sai do lugar, parece que, poxa, eu acordo à noite, porque 5 horas era escuro, e aí eu durmo à noite, e parece que eu não fiz nada no dia, porque eu estava em uma máquina, no automático, aí que chegou o momento em que eu dei o basta, e disse, cara, deu, chega, essa etapa da minha vida já passou, já tenho condições financeiras suficientes, para eu conseguir sair do exército, e fazer aquilo que faz o meu coração cantar, que é justamente, eu ensinar as pessoas, como que ela pode fazer, de maneira simples, o seu dinheiro trabalhar, muito por elas, elas conseguirem, quem sabe, até ter um salário extra, vindo dos seus investimentos, tudo isso de forma simples, sem precisar ser especialista, com praticidade, e sem correr o risco de perder dinheiro investindo, que era justamente aquilo que eu tanto procurava, e o que que hoje eu faço, todo dia eu produzo conteúdo, eu produzo muito conteúdo gratuito, por semana, são no mínimo 10 vídeos que eu publico, ensinando qualquer pessoa que queira, gratuitamente, a ser investidor sempre em alta, 90% do meu tempo eu faço isso, em 10% do meu tempo, ou até menos, porque eu abro cerca de, 4, 5 turmas por ano, do programa investidor sempre em alta, eu libero a sua oportunidade, para algumas pessoas que querem ter, o meu acompanhamento pessoal, certo? Mas a maioria do tempo, eu estou dedicado em ajudar as pessoas, porque eu entendo, tem muita gente que ainda não virou a chave, ou quem sabe não quer ter um acompanhamento ainda, é tipo academia, eu faço academia, na verdade agora eu parei, mas eu fazia academia, até alguns meses atrás, desde os meus 13 anos, e uma pessoa que quer fazer academia, ela vai lá na academia, e vai lá e malha, quem quer ter um resultado mais rápido, quem quer ter um apoio na sua jornada, no seu caminho, quem quer aprender, com os erros dos outros, vai procurar o que? Um personal trainer, para justamente chegar aos resultados mais rápidos, e quem sabe conseguir chegar a resultados, que sozinha ela não conseguiria, então é justamente isso que eu faço, para quem quer aprender a investir, a ser um investidor sempre em alta, a conseguir ter grandes ganhos, realmente explosivos, sem risco de perda, investindo de forma simples, pode conseguir isso, pode tentar conseguir isso pelo menos, consumindo todos os meus conteúdos gratuitos, que são pelo menos 10 vídeos por semana, mas para algumas pessoas que querem ter o meu acompanhamento pessoal nessa jornada, eu libero algumas vagas, algumas vezes por ano, para o meu programa, que é o programa investidor sempre em alta, e muita gente pede, para eu investir para elas, para eu fazer esse gerenciamento, só que, se não é meu jogo, eu poderia cobrar muito dinheiro, e ganhar muito dinheiro, tem muita gente com milhões, que já me pediram isso, certo? Com, poxa, 800 mil reais, pega e gera aqui para mim, poxa, eu tenho 2 milhões, gera aqui para mim, eu poderia cobrar um valor interessante, eu poderia ganhar muito dinheiro com isso, mas esse não é o meu lance, eu saí do exército, antes do meu tempo, eu tinha um prazo de validade de 8 anos, eu saí após 6 anos, de serviço militar, para fazer o que o meu coração cantava, para fazer o que eu acordo cedo, e tenho felicidade em acordar cedo, para fazer aquilo que, poxa, eu gosto de ver o meu, de ouvir o meu despertador tocando, se eu for investir para outras pessoas, não é isso que faz, o meu jogo não é esse, o meu jogo é ensinar as pessoas a terem liberdade, não é ensinar as pessoas a serem, talvez, escravizadas por mim, sabe? Eu enxergo assim, porque, poxa, tu fica dependendo de alguém para investir, tu fica toda hora, tendo que pagar uma pessoa, olha quando que tu vai gastar a vida inteira, tendo que pagar alguém, para tu ter uma certa rentabilidade, para tu saber onde investir o teu dinheiro, o meu jogo é te dar liberdade, eu não quero te dar o peixe, sabe? Eu quero te ensinar a pescar, eu quero que tu consiga, fazer isso com as tuas próprias mãos, porque eu sei que tu consegue, eu quero que tu espalhe também essa mensagem, para que outras pessoas consigam, né? Eu não daria conta de investir para todo mundo, e nem quero, eu não quero isso, cada um tem a possibilidade de fazer isso, por conta própria, e é muito mais simples do que a gente imagina, é essa a mensagem que eu quero passar, e é isso que eu quero ensinar, então esse não é o meu jogo, e faço questão de proporcionar tudo isso, com risco zero no investimento, porque para todas as minhas turmas, do programa Investidor Sempre Alta, eu dou uma garantia, certo? Ou seja, a pessoa pode, durante um certo período de tempo, ela pode adquirir o programa, ela pode assistir a todas as aulas, ela pode aprender todo o método, e ainda pedir 100% do dinheiro dela de volta, eu faço questão disso, porque eu realmente quero pessoas comprometidas, que estejam na nossa comunidade, das pessoas obviamente, que quiserem esse acompanhamento pessoal, quem não quiser, está tudo bem, a gente vai continuar tendo os 10 vídeos por semana, pelo menos por aqui, certo? De forma totalmente gratuita, mas eu dou essa garantia, porque muitas vezes a gente tem medo de investir, a gente, se eu tenho medo de investir meu dinheiro em ações, em fundos imobiliários, em um título público, será que eu não vou ter medo de pagar por um programa de acompanhamento, para me ensinar a investir? Claro que eu vou ter medo, por isso que eu dou essa garantia, pode fazer todo o curso, durante um certo período de tempo, e ainda me pedir o dinheiro de volta, eu devolvo cada centavo, sem nem precisar me explicar o porquê, sabe? Mas é tipo o jogo do personal trainer da academia, cada um define o seu jogo, quero por enquanto ir para a academia, quem sabe depois eu vou procurar um personal trainer, quando eu ver que eu empaquei nos resultados, está tudo bem, quero ir direto para o personal trainer, está tudo bem, vai direto para o personal trainer, vai atingir resultados muito mais rápidos, vai ter um custo por isso, um custo marginal, muito inferior a todo o lucro, a mais que tu vai ter, mas tu vai ter um certo custo, que talvez ali tu ainda tenha uma crença limitante, algo que te trave, tu acha que não sei, cada um tem seu momento, cada um tem seu tempo, está tudo bem, eu dou essa garantia, para fazer com que as pessoas, realmente, tentem investir em si mesmas, tenham coragem de investir em si mesmos, porque eu entendo, que comigo do lado, comigo vai ser muito mais fácil essa jornada, mas cada um toma sua decisão, e está tudo certo, e o que me faz, o que me faz eu jogar esse jogo, de não dar o peixe, de ensinar a pescar, várias transformações, que eu já vi, nos meus alunos, em todas as dezenas, de pessoas que eu mentorei, gente que saiu das dívidas, e se tornou investidor, gente que deixou de lado, o medo de investir, gente que tinha, muita ansiedade, para investir, ficava nervoso, achava que nunca estava pronto o suficiente, achava que sempre faltava alguma coisa, foi lá e conseguiu fazer o seu primeiro investimento, cara, isso é libertador, o primeiro investimento, quando tu faz com segurança, quando tu não faz com preocupação, com ansiedade, sabe, com medo de ter feito a escolha errada, quando tu ajuda uma pessoa a investir, e ela investe, sem precisar ficar olhando para os investimentos, durante o mês inteiro, sabe, porque ela tem segurança, ela tem clareza de cada passo, que ela tem que dar, eu sou viciado nisso, sabe, dela sair dessa roda, de qual o melhor investimento, para eu fazer agora, qual o que vai bombar, sabe, da pessoa conseguir, realmente fazer o seu dinheiro, trabalhar para si, eu conseguir ver todos os resultados, que isso gera na vida dessa pessoa, ela conseguir passar um depoimento, me dizendo, poxa, não tenho mais dívidas, agora eu consigo viajar, agora eu consigo me organizar financeiramente, agora o meu dinheiro sobra, agora eu consigo multiplicar o meu dinheiro, cara, isso não tem preço, é isso que eu gosto de colecionar, por isso que o meu jogo é de, não dar o peixe, mas de ensinar a pescar, e foi exatamente dessa maneira, né, que eu saí do zero, um gurizinho, que tinha os pais bancários, mas que não tinham conhecimento nenhum, de investimentos, não sabiam investir, começaram a investir, justamente, com o método investidor sempre alta, porque antes eles não tinham segurança para investir, eles não queriam fazer esse investimento da esperança, então eu saí absolutamente do nada, do zero, e consegui aprender, não tenho formação em economia, tenho graduação em administração, tenho MBA em finanças e investimentos, mas eu até garanto que, o que mais me ensinou, foi estudar com outros cursos, com praticantes, com pessoas que estavam com dinheiro no jogo, com pessoas que já investiam, com pessoas que erraram, com pessoas que passaram por um certo processo, isso foi o que me ensinou, e eu ter ido para o campo, porque muito do aprendizado, a gente só tem, quando vai para o campo, é a mesma coisa que, eu vou aprender a andar de carro, quando eu vou aprender a andar de carro, a teoria é tranquila, a gente está lá na aula, na autoescola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pá, a hora que tu entrou no carro, tu pisou na embreagem, e aí tu engatou a primeira marcha, quando tu vai, a primeira troca da embreagem para o acelerador, meu Deus, tu vai apagar o carro, é óbvio, por quê? Porque na prática, tu começa a ter outras dúvidas, porque tu está aplicando aquele negócio, então, eu consegui, realmente, sair do zero e aprender, por que tu não pode? É justamente para isso, que eu estou aqui, para te ajudar nessa jornada, e, toda semana, são pelo menos 10 vídeos, que eu publico, são pelo menos duas aulas completas, agora a gente está fazendo, tirar dúvidas, muito frequentes, muita gente vindo, nas consultorias gratuitas, e tirando suas dúvidas, pontuais, diretamente, específicas, mais sete vídeos, aí por semana, ensinando hacks, dicas, sugestões, pontuais, para tu melhorar, o teu processo de investimento, para tu conseguir, cada vez mais, chegar mais perto, de ser um investidor, de ser uma investidora sempre alta, se, esse é o primeiro vídeo, que tu assiste aqui, seja muito bem-vindo, essa é, a minha trajetória, e isso é, o investidor sempre alto, foi dessa maneira, que eu cheguei a esse método, foi errando, foi perdendo dinheiro, e justamente, esses erros, que eu quero te ajudar, a não cometer, porque assim, tu economiza muito tempo, e muito dinheiro, certo gente, foi um prazer enorme, estar aqui, de novo, nessa aula, essa live especial, onde eu contei, a minha trajetória, e a gente se vê, nos próximos vídeos, todo dia, a gente tem, um encontro marcado, certo? Forte abraço, e até mais.